Bom, quando a gente fala de ISS na contabilidade tributária, nós também temos que falar dos lançamentos contábeis. Então, o que eu trouxe nesse vídeo são os lançamentos básicos de contabilidade. Fiz o cálculo da minha contabilidade, eu preciso informar os lançamentos. Então, a provisão do ISS, eu informo que eu tenho uma dedução da despesa, ou seja, é uma conta de natureza devedora, é uma despesa tributária, na verdade, mas ele entra lá na demonstração de resultado do exercício como uma dedução da receita bruta. Então, da receita bruta, eu vou deduzir desconto incondicional, cancelamentos, ISS, e aí, qual é a minha contrapartida? A contrapartida é o ISS recolher no meu passivo circulante. Então, essa despesa tributária no resultado, na DRE, me gera como contrapartida uma obrigação no meu balanço patrimonial. Então, eu digo, olha, eu tenho aqui uma dedução sobre essa receita, houve a incidência de 10 mil de ISS, por exemplo. Isso me gerou uma contrapartida de um ISS recolher, uma obrigação de 10 mil de ISS a pagar. E como é que eu faço essa baixa na minha contabilidade? Na contabilidade, eu debito o ISS a recolher, que é o meu passivo circulante, e eu faço um crédito de caixa ou de banco, que é no meu ativo circulante. Então, eu baixo do meu passivo circulante essa obrigação. Então, a partir do momento que eu tinha uma obrigação no passivo circulante credora, e eu faço o lançamento a débito, essa obrigação não existe mais. Ou seja, essa obrigação está extinta. Eu disse que deveria pagar 10 mil reais de ISS, e eu fiz esse pagamento de 10 mil reais de ISS. Ah, e se eu tiver, por exemplo, um pagamento de ISS com juros? Eu fiz uma provisão de 10 mil reais de ISS, mas eu não paguei dentro do prazo, e incidiram aí multas e juros. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o débito de ISS a recolher de 10 mil reais, e vou fazer um débito de o quê? De despesas financeiras. Então, digamos que eu paguei 11 mil reais. 10 mil de valor principal e mil reais de multas e juros. Ok. Então, eu vou fazer no pagamento débito de ISS a recolher de 10 mil reais, débito de despesas financeiras de mil reais, crédito de caixa ou banco de 11 mil reais. Porque a minha obrigação de ISS a recolher, ela é de 10 mil. As multas e juros não são a minha obrigação de ISS a recolher. Na verdade, são despesas financeiras que eu tenho por não ter pago no prazo. Então, eu não lanço isso no passivo do ISS a recolher. Eu já lanço direto como despesa financeira. Bom, esses são os lançamentos mais simples de ISS. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.